Olha a serra Que montanha Aí ó Que da hora, Davi, olha É muito da hora aqui, sabe? É Eita, Davi, olha O açúcar também é doce É, aqui tem riqueza, hein? Só que o povo pega ali, né? Olha Aqui nós estamos no pé da serra, hein? Aqui no pé da serra, aqui Serra do Bernardino, né? Aí, ó Nossa, é mesmo, aqui é bom Mora na natureza, né? Olha Olha a garoba aí, ó Eita, olha os pés de manga Olha, Davi, o jumentinho ali, ó Olha a cacimba doce aí, ó Só que tem Tem água aqui, ó Tem água rozinhada Só tem pingo Que pingo aí, ó Quero ver você beber, então, esse pingo Tchau, tchau